Alô, alô! O vídeo de hoje é muito especial para mim e eu estou a gravar com a minha Olympus, não me lembro muito bem qual é a marca nem nada, Olympus Lens Full HD, mas eu finalmente fiz 20 anos e eu dei-me ao luxo, entre aspas, de usar o dinheiro que eu tinha juntado, algum que eu ganhei e comprar a minha primeira máquina. Eu estava a aguardar-me para fazer o unboxing com vocês. Abrindo a caixa temos os principais papéis que eu irei ler depois com calma. Depois aqui dentro da caixa tem uma coisa muito gira, para quem principalmente não percebe nada de lentes, que tem 3 possíveis lentes que podemos comprar à parte para usar com esta máquina e, digamos que, entre aspas, os efeitos que elas dão. Abrindo esta parte bem assim, tudo muito bem guardado, temos aqui ao meio o corpo da câmara. Ah, e porque eu apanhei uma promoção, porque senão não tinha comprado. Eu apanhei uma promoção no fim de semana e então decidi, vá, bora lá. Quando a tiramos, ela é assim, também com a tabuinha de proteção, depois tem aqui deste lado para pôr o cartão de memória, aqui é a bateria, tem o coisinho para enroscar o tripé e o meu xodãozinho, que é este ecrão. Eu escolhi em branco porque branco é... acho que há muita câmera preta, então o branco foi tipo o meu xodãozinho. Aqui está a lente, que é a lente 15-45mm. Vem com esta tampa, que por acaso isto precisa de se limpar a objetiva. O lado tem então a tampa de encaixe na máquina. Quando se utiliza, guarda-se assim. E diz aqui 15, 18, 24, 28, 35 e 45. Depois temos o cabo para ligar o USB. Temos o cabo para carregar a bateria. Temos uma fitinha de Canon para a máquina. E depois de tirar mais um coisinho, temos então o carregador da bateria e a bateria. Vou começar por tirar então aqui a fitinha, porque eu nunca tive uma faixa destas e é sempre tipo um wall. É uma fitinha Canon EOS. Tem estes dois lados porque a câmera tem aqui... eu não sei como é que isto se coloca. Tem aqui de lado estes coisitos. Eu não vou dar ao luxo de ligar a máquina sem primeiro ver as instruções. Por isso vamos à procura do português. A nossa bateria. Precisa para carregar primeiro a bateria. Mas eu vou só ligá-la, pronto. A bateria vem com esta proteção na parte de baixo. Depois... Pois, o cartão de memória está nessa máquina. Porque eu só tenho um. A câmera tem que estar desligada para colocar o cartão. E agora? Ah, que bonito! Eu não estou mexendo uma coisa destas. Ela montada é assim. Ok, agora pede a hora, a data e essas coisas. Ai meu Deus! Sim, eu sei que não tenho nem mobile cart. Eu acabei de virar para vocês, portanto estão-se a vir neste momento. E vou virá-la para mim. Ok, aqui é o foco. Ai meu Deus! E já ajustei. Esta foi a minha Canon e eu estou muito feliz por a ter conseguido, entre aspas. Eu estava um bocado reticente em gastar o dinheiro ou não, porque ainda não foram uns belos maneis a saírem da minha conta. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Estou desejosa de experimentar. Depois o primeiro clipe que eu fizer com ela eu junto a este vídeo. Vocês já vão vê-lo agora. E então agora eu estou a gravar com a minha nova câmera. Eu acho que dá muito para perceber a diferença. Sinceramente. Eu estou até emocionada. Eu estou emocionada de verdade. Porque é a primeira vez que eu a ligo. Ai, eu sei. Pronto, eu acho que dá para perceber imenso a diferença entre a minha antiga câmera. Que eu agora posso vos mostrar qual é, só um momento. A câmera que eu usava era esta, Olympus. Completamente básica, normal. Sem visor, sem lente. Foi um quebra galho durante dois anos. E eu acho que sei que tenho há três anos, coisa assim. Foi um presente há três anos, acho eu. E agora finalmente consegui comprar a minha menina. Que eu estou tão feliz. Eu devo estar a olhar sempre para cima. Mas eu vou perder esse hábito, a sério. Eu não tinha esse hábito, não é? Porque esta não tem visor, mas agora... Como tem, não é? Dá-me sempre a sensação de me querer ver a mim lá em cima. Alguma dúvida sobre o unboxing da câmera, podem me dizer? Deixem nos comentários. Eu ainda não vi as definições, nem nada disso. Ainda não mexi mesmo com a máquina em si. Apenas estou ligando agora a primeira vez. E fiz o unboxing. Espero realmente que vocês gostem. Só mais uma coisinha. Eu queria dizer que eu queria esta câmera já há mais de um ano, talvez. E depois comecei a ver youtubers. Duas principalmente, que é a It's Their Piela. E a Irens Rochinha. Que ambas têm esta câmera, claro, como câmera de vlogs. Mas eu vou usá-la para tudo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E vemos-nos próximo. Tchau!